Aproveitando aí, falando de Copa nessa animação total, o aulão de Hitbox vai sacudir Três Lagos na próxima sexta-feira. É um evento gratuito e beneficente em prol do Hospital do Amor, que atende pacientes oncológicos, justamente porque estamos no Outubro Rosa. Repórter Tati Simo conversou com uma das professoras da modalidade. Estamos no mês de outubro, mês de campanha ao Outubro Rosa, prevenção e combate contra o câncer de mamas. E para não passar abatido, neste mês de campanha, as meninas do Hitbox vão realizar na sexta-feira, dia 21, um grande aulão, o aulão de Hitbox Outubro Rosa. Eu vou conversar com a Verônica Fiorotto, que é coach de Hitbox e educadora física. Ver, obrigada por falar conosco. Qual que é o objetivo deste evento? Quando e onde será? O nosso objetivo é trazer qualidade de vida, fazer todo mundo se movimentar, o pessoal de Três Lagos e região, chamar todo mundo para tremer as estruturas desse ginásio, né? E também ajudar o próximo, né? Como você falou, estamos aí no mês do Outubro Rosa e vai ser um aulão especial e beneficente, tá? Ao Hospital do Amor, onde existe o projeto Amigas do Peito, né? Que faz tratamento, é pessoal lá de Jales, mas também atende toda a região, algumas alunas minhas que já tiveram câncer de mama, fizeram tratamento nesse hospital. E é um projeto muito sério e nós vamos arrecadar um litro de leite para o pessoal que puder vir, né? E trazer na entrada desse aulão para ajudar elas aí nesse projeto maravilhoso. É só chegar, trazer seu litro de leite, tem algum pré-requisito, qualquer um está convidado, como que funciona? Isso, é trazer um litro de leite, se possível, também vir com uma blusa rosa, né? Porque é o nome do evento, aulão Outubro Rosa. É só para mulheres, Verônica? Se o marido quiser vir acompanhar, pode vir também? Pode vir, todo mundo é para se movimentar, homem, mulher, só é assim, indicado para maiores de 13 anos. Verônica, e além de você, haverá outros coaches, outros parceiros que também vão colaborar no evento? Isso, Tati, vale lembrar que vai ter diversos coaches aqui da cidade de Três Agoas. Eu, a Daiane, a Fabiana, a Catiussa e também diversos coaches de Campo Grande que vão vir para esse grande evento, tá bom? E também o apoio total e realização da Sejuvel. E afinal de contas, o que é o Hitbox? Hitbox é um treino de alta intensidade, mas que pode fazer sim de forma adaptada, já já a gente vai explicar para vocês, tá? Mas é um treino ritmado, é um treino na música, tá? Onde treinamos treinos coreografados, com polichinelos, agachamentos, afundo e que dá muito resultado. Um resultado rápido, eficaz e um treino super divertido. Se eu não tiver muita coordenação, eu fico de fora? Opa, vai melhorando a coordenação aí. Faz do jeito que dá e vamos embora. É importante a gente se divertir também. Verônica, eu vou pedir para você, então, demonstrar alguns desses movimentos. Vamos, ó, como eu falei, o Hitbox é um treino ritmado. A gente faz na música, mas vou mostrar aqui alguns exercícios que fazemos durante a execução, tá? Dos treinos. Fazemos muitos polichinelos, tá? Que é aquele abrir as pernas e juntar as mãos acima da cabeça e juntar novamente. Sempre com movimento e manter o seu impacto na ponta do pé, tá? Quem conseguir faz assim e quem não conseguir faz da forma adaptada, como eu falei, adaptando os movimentos lado e lado. Fazemos também muito agachamento, tá? Onde a gente explica também o movimento para o aluno, de colocar o peso no calcanhar e agachar até onde ele possa. Quem tem mais resistência vai agachar com mais amplitude. E quem não tem, vai fazer até onde não doa, adaptando aí. Ó, é para geral, é só vir com a gente. Maravilha, Verônica. Obrigada só de ver você demonstrar. Eu já fiquei suada, mas fiquei animada também. Obrigada, viu? O convite está feito, vai ser sexta-feira, dia 21. Só chegar aqui no Cacil da Acre, o Ginásio Municipal Cacil da Acre. A partir de que horário, Verônica? Às 19 horas. A partir das 7 da noite. E traga também o seu 1 litro de leite em prol do Hospital do Amor.